Música Veja agora alguns dos momentos mais importantes do Telejornal Brasil desta noite. O impasse entre os supermercados e os fornecedores ameaça o plano Color 2. A falta de acordo de preços deve provocar mais desabastecimento nos próximos dias. Num ponto esse desabastecimento é diferente dos outros. Nos últimos cinco planos econômicos ele demorou pelo menos dois ou três meses para começar. O Color 2 bateu todos os recordes. Com apenas duas semanas de plano o desabastecimento é geral. E pior, as perspectivas não são nada animadoras. O alerta é dos próprios supermercados. A situação pode piorar ainda mais. A lista dos próximos produtos a assumirem já está pronta. Vai dos derivados do leite aos derivados do trigo. Passando pelo sal, sabão, detergente, papel higiênico, absorventes e até frutas e legumes, cervejas e refrigerantes. Resumindo, quase tudo. E os produtos que já assumiram, carne, feijão e óleo, não devem reaparecer tão cedo. Como foi tabelado só a ponta e os fornecedores estavam com as suas tabelas, vamos dizer, a nível de 31 de janeiro, o que está ocorrendo é dificuldades mesmo em termos de comercializar, de acerto de preços. Um outro complicador apontado pelos supermercados é a de responsabilidade total do próprio governo. A declaração do presidente do Banco Central, Hebraineres, avisando que o congelamento ou trégua, como ele prefere, acabaria já em março. Esse aviso ajudou ainda mais a acelerar o desabastecimento. Uma forma de resolver o problema de desabastecimento hoje é empregar aquela fórmula que é custo, lucro, despesa. Aonde você tabela o varejo, mas você também tabela qual é a margem de comercialização e tabela qual é o custo na indústria. Para garantir o abastecimento de carne, o governo resolveu importar o produto. Na semana que vem, técnicos do governo vão negociar com a comunidade econômica europeia a importação de 100 mil toneladas de carne. Para facilitar a compra, o imposto de importação, que era de 15%, foi reduzido a zero. A medida vai vigorar por dois meses. A maioria dos produtos, na verdade, não está em falta. Indústria e comércio é que não se acertam. Na verdade, ninguém quer reduzir o seu lucro. E aí que fica o impasse. Isso não quer dizer que o congelamento resolve as coisas, que vai dar certo. Logo, logo, a inflação faz aumentar os preços dos fornecedores e aí a tabela não resiste. Só compra quem paga ágil. Nós todos já vimos este filme mais de uma vez. E importar carne para baixar o preço é uma manobra válida. Mas vale lembrar toda a marmelada que foi a importação de carne no plano cruzado. Você lembra? E até hoje, ninguém foi punido. O governo procura simplificar a vida do brasileiro e manda para a lata do lixo mais de 50 mil decretos que criavam exigências e burocracia desnecessárias. Só com a assinatura de um decreto, o presidente Collor revogou 50.835 decretos antigos que já não valiam mais nada. É toda essa pilha de quase 900 folhas que complicavam a vida do governo e do cidadão. Os ministérios da educação e da infraestrutura e a empresa de correios e telégrafos assinaram convênios que também vão facilitar a vida de muita gente. As contas de luz e telefone agora podem ser pagas em qualquer agência dos correios. E a maior novidade é para os estudantes, que podem se inscrever ao vestibular de qualquer universidade pública do país, também nas agências dos correios. De uma agência do interior do Ceará, o interessado pode se inscrever ao vestibular do Rio de Janeiro ao Belo Horizonte. É economia de tempo e dinheiro. Os bancos é que vão ter mais trabalho. Agora, todos os cheques que forem pagos no caixa ou compensados vão ser devolvidos ao correntista. Essa medida ajuda o leão do imposto de renda, porque na hora de fazer a declaração, mesmo quem não tiver recibo, vai saber exatamente quanto pagou, por exemplo, ao médico ou dentista. Veja a seguir, a prisão de quatro acusados do roubo do Banco do Brasil em Belém. Como anda o problema de espaço no seu armário? Sem espaço suficiente, suas roupas vão estar sempre amarrotadas. Multicabide é a solução que duplica o espaço do seu armário com um simples movimento de mão. É só colocar o Multicabide, pendurar as peças nos seus lugares e pronto. Você duplicou seu espaço no armário e sua roupa ficou impecável, sem nenhuma dobrinha. E tem mais, no gancho mais comprido do seu Multicabide, você ainda pendura bolsas, cintos e gravatas. São seis lugares a mais que você ganha. Ligue já para 011-135 e receba o Multicabide em sua casa ou escritório. Multicabide é um produto importado, feito com plástico reforçado para suportar até roupas mais pesadas sem qualquer problema. Sua estrutura extra forte pode aguentar até o peso de um aspirador. Paletós, vestidos, camisas, ternos e toda a sua roupa vai ficar perfeita no Multicabide. Faça agora o seu pedido e receba o kit com 1, 2, 3, 4, 5 Multicabide. Ligue 011-135 e aproveite esta oferta especial de lançamento. Multicabide é vendido exclusivamente por telefone. E você só paga quando receber o seu pedido. Em cada um, você pendura até seis cabides e tem espaço de sobra para até 30 peças. Não perca tempo. Ganhe espaço de sobra com Multicabide. A solução que aumenta espaço sem aumentar os armários. Se você não ficar satisfeito com o resultado, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Por apenas 4.995 cruzeiros, você resolve já o problema de espaço no seu armário. E recebe seu kit Multicabide com cinco unidades em casa, sem qualquer despesa adicional. Ligue já para 011-135 ou escreva para Multicabide, rua Cadiriri 233, CEP 03109, São Paulo. Quem está aqui dentro da TV, vê cada coisa que acontece aí na casa dos telespectadores. Um empresário procurando executivos. Uns executivos pensando em trocar de emprego. Uma senhora que tem um apartamento para alugar. E um garotão que quer alugar um apartamento, pô. Vocês precisam se encontrar no Classe Folha. Tem uma moça querendo comprar uma casa. E um rapaz querendo vender. Hum, isso está me cheirando a correio sentimental. Mas tudo bem, meu rapaz. Põe um anúnciozinho no Classe Folha. É baratinho, a moça vai ver. E aí, conversa vai, conversa vem. Os cuidados do governo brasileiro contra a cólera. Aviões da Força Aérea Brasileira, com laboratórios e médicos, vão ficar de plantão nos aeroportos de Brasília e Manaus. Os aviões equipados vão ajudar no combate a possíveis focos de cólera em qualquer parte do país. Foram presos na região metropolitana de Recife, quatro homens acusados de assaltarem a agência do Banco do Brasil em Belém. O assalto aconteceu na semana passada e foram levados 3 bilhões e 500 milhões de cruzeiros. Era nesta casa, no município de Paulista, vizinho a Olinda, que estavam escondidos seis dos dez acusados de terem praticado o maior assalto a bancos da história do Brasil. Eles tinham planejado fugir para o Rio de Janeiro hoje mesmo e já tinham comprado cinco carros. Mas durante a madrugada, seis agentes, chefiados pelo delegado Luiz Augusto, da Delegacia de Roubos e Furtos de Pernambuco, cercaram a casa e conseguiram prender quatro dos acusados. Os outros dois, os cariocas Wellington e Marcos Jacinto, conseguiram fugir trocando tiros com a polícia. Às nove e meia da manhã, os quatro presos foram levados da Delegacia de Roubos e Furtos para a Secretaria de Segurança Pública, escoltados por um fortíssimo aparato policial. O quarteirão onde fica a SSP ficou interditado durante toda a manhã. Entre os carros apreendidos estava este caminhão baú, contendo 1 bilhão e 500 milhões de cruzeiros. Doze funcionários do Banco do Brasil foram a SSP contar o dinheiro. Os quatro acusados são José Carlos Nascimento Pereira, Elcio José Venâncio, Ednaldo Monteiro de Oliveira e Júlio César Nascimento. Ednaldo é carioca, José Carlos é pernambucano e os outros dois são do Espírito Santo. O motorista Júlio César alegou que foi envolvido inocentemente no caso. O Júlio Espírito Santo me contratou, eu sou motorista, caminhoneiro. Ele chegou e falou, ó, você quer ganhar um dinheiro? Eu estava parado. Ele falou, depende. Ele falou, traz um carro de Recife para mim e para cá. Quem deve tem coisa mesmo, tem que pagar para o seu eu, certo? O rapaz inocente ali pode até coisa, mas ele é realmente totalmente inocente. Eu, pelo menos, fui convidado para participar e não esperava ser tanto do jeito que era. Segundo os acusados, o crime foi planejado pelo assaltante Jorge de Souza, membro da Falange Vermelha. Nós, no processo de investigação, descobrimos que haviam sido vendidos alguns eletrodomésticos e um veículo Monza. E, nessa investigação, detectamos que as cedas eram originárias do Banco do Brasil. Imagine você se todos os assaltantes do Banco do Brasil, todas as pessoas que já assaltaram o Banco do Brasil, fossem presas mesmo. O que seria desse país? Quatro homens invadiram hoje uma agência do Banco do Brasil, no centro do Rio, e roubaram 72 quilos de ouro, avaliados em mais de 200 milhões de cruzeiros. O assalto começou às sete e meia da manhã e durou cerca de duas horas. Na entrada, eles renderam o servente na porta do banco. Os quatro homens dominaram os seis seguranças e renderam os funcionários que chegavam para trabalhar. Os assaltantes disseram ao gerente-geral do banco que estavam esperando pelo malote de dinheiro. Como o malote atrasou, eles exigiram que o cofre fosse aberto. Para abrir o cofre, eram necessárias duas chaves, que estavam com o gerente Josué de Castro. Ele só chegou ao banco pouco antes das nove horas. Sob ameaça, o gerente foi obrigado a abrir o cofre. Os assaltantes levaram 72 quilos de ouro em barras de um quilo, no valor aproximado de 210 milhões de cruzeiros, além de cinco revólveres e duas escopetas dos seguranças. Você acabou de ver os momentos mais importantes do Telejornal Brasil desta noite. Nós somos o SBT, canal 4 São Paulo, CYB-855. Sábado, 16 de fevereiro de 1991. Sábado, 16 de fevereiro de 1991. Olá pessoal, muito boa noite. Está começando agora o seu programa TV Shopping. A mais nova opção em mídia eletrônica para você fazer grandes negócios. Seja anunciando no programa TV Shopping, ou seja comprando através do programa TV Shopping. Produtos da mais alta qualidade, sempre por um preço sem concorrência. Você tem à sua disposição moda masculina, moda feminina, moda unissex, você tem equipamentos de som, TV e vídeo, você tem moda das mais variadas, moda verão, moda inverno, você tem miniaturas para robistas e modelistas nesse programa, você tem móveis de diversos modelos, quantidade, você que quer um móvel mais simples, mais clássico, não importa. Você sempre acha no seu programa TV Shopping com ofertas sensacionais. Telefones de plantão 532-1179 e 542-4211. São telefones que estão à sua disposição, seja para você aqui de São Paulo ou para você de fora de São Paulo. Você de Florianópolis, Recife, Goiânia, Brasília, Manaus, Rio Grande do Sul, não importa. A maior parte das lojas que anunciam conosco vendem a você por telefone. É só entrar em contato. Tire dúvidas, telefones de plantão, novamente para você, 532-1179 e 542-4211. É isso, o programa TV Shopping começa agora. Fique com a gente. Mais uma super dica do TV Shopping. Shopping para você e para a sua criança. Miniatura Brinquedos participa sempre do nosso programa com ótimas ofertas e novidades também. Essa semana tem cada novidade. Você vai ver daqui a pouquinho. Miniatura Brinquedos, Shopping Ibirapuera, Piso Ibirapuera, Loja 46. E também no Morumbi Shopping, Piso Terrio, Loja 77. Vende para todo o Brasil, para todo o país, aí no seu estado, na sua cidade. Pelo 531-2955. Agora vamos ver as novidades. Dê uma olhada. Esse você já conhece. É o Pluf. Pluf Loop. Muito bonitinho. As crianças adoram. O preço, 2.500 cruzeiros. Você pode procurar por aí que você não encontra preço igual nesse bonequinho. Agora tem a primeira novidade, que é o Danadinho. Sente só. Ele faz um barulho um tanto quanto estranho e mostra a língua. Olha que linguão. Parece o Mick Jagger. Sabe quanto está saindo? 1.900 cruzeiros só. Esse é o Danadinho. Tá? Língua enorme. Agora tem o Kick Buds. É uma prancha que com certeza a sua filhinha ou seu filhinho vai aprender a nadar muito legal com uma novidade. Você aperta aqui, sai água. É da Brima, é isso? Brima é importado. Olha que legal. Kick Buds apenas... Não vou falar o preço. Essa eu não vou falar, eu falo. 9.900 só. Kick Buds é uma novidade. Ela aperta, sai água. Muito legal. Falando em novidade, mais uma importação que a miniatura conseguiu para você. É essa pistola. Veja bem, pistola, pilha. O preço você não vai acreditar. 6.900 cruzeiros. Ó, espirra a água. E é a pilha. Você mira e manda ver. Para o carnaval é campeão, fez muito sucesso e vai fazer muito sucesso durante o ano todo. 6.900 cruzeiros. É da Brima.